Um vídeo meu que falou do Caio Castro, um entendimento, era no podcast, é o meu entendimento, gente. A internet tem que começar a entender. Se eu estou aqui, estou falando que você me convidou, é a minha opinião, mas não é lei. É um menino bom? É. Mas, assim, é criado dentro de uma estrutura, de uma X, muito mimado, porque realmente o patriarcado facilita mais a vida dos meninos. E tem uma coisa, assim, de dar mais valor para eles, entendeu? E deles começarem a olhar as meninas, por exemplo, no caso do Caio Castro, eu não estou julgando o menino, estou falando que é assim a nossa sociedade, com um pouquinho de desprezo. Ah, se você quer sair, ele é bonito, ele é famoso, então, você quer sair comigo? Ah, você paga. Tipo assim, não vou pagar essa conta. Ou, tipo assim, ou então, dentro da fala dos meninos, geralmente você vê uma misoginia muito grande, e as pessoas não percebem, sabe? Isso está presente em toda a sociedade. Quando você começa a falar, você vira a pessoa mais chata do mundo e a mais criticada.